Canais amigos que comentaram nos dois últimos vídeos meus. Canal Raquel Kel. Blog da Mirela Santos. Canal Fala Sandra. Canal Coisas da Roça. Canal TocToc Toybox. Canal Josefina Nunes. Canal Tornone Maltes Iara. Canal Eberson Famoso Oficial. Canal Linhos Produções. Canal Maria Celeste Dias. Rotina do Dia-A-Dia Artesanato. Canal Senhor Justiça. Canal Afiliadex. Canal Amata. Canal Desafios e Aventuras. Tudo e muito mais com Vânia. Canal Senira Misbraga. Dicas e Receita da Lu Fortunato. Canal da Alfa Leninha. Juscelia Fortunato. Viviane Dantas Loira. Canal Vida Verde. Canal Galista. Jardim da Marissol. Jardim da Marissol. Léo Basto Música. Canal Pedro Start. Música. Marinhuda Frases e Pensamentos. Canal da Josiana Moreira. Canal Laerte Coelho. Canal Riqui B. Brandão. Notícias do Nosso Grobo Junto e Misturado Geração Eleita Sanjana Gupta Sou Rica de Maré Maré Maria do Carmos e Orquídeas Aí estão os canais que comentar nos dois últimos canais e até o próximo, toda segunda-feira.